Se você está hoje tentando migrar de uma carreira, sair de um trabalho que você não gosta, para ser terapeuta holística, você precisa primeiramente entender que aquilo que você está fazendo hoje, que é o que te traz o sustento, isso precisa começar a ser também prazeroso para você. E não é porque não é o que você quer que você vai ficar emburrado, que você vai ficar triste, que você vai ficar magoado, que você vai ficar com raiva. Você tem que entender que todas as coisas que você está fazendo hoje, elas são trampolins, elas são um caminho para você chegar até onde você quer. Por exemplo, aconteceu comigo, eu trabalhava como Uber já há dois anos e eu gostava de dirigir Uber, mas não era ainda o sonho da minha vida, só que eu não pararia de fazer aquilo se o meu carro não tivesse quebrado. Então na época eu praguejei, eu falei, nossa, Deus está de mal comigo, né? Por que está acontecendo tudo isso, eu não tenho nem mais o que comer, a minha vida está terrível e meu carro ainda quebra, agora eu não posso mais trabalhar. Mas foi exatamente isso que fez com que eu tivesse que me esforçar mais para conseguir fazer aquela outra coisa que eu amava. E às vezes estão acontecendo várias coisas com a gente, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pessoal, e a gente não percebe que essas coisas são motivos de impulsionar. Então hoje, se você está fazendo uma atividade que não é ainda a tua aptidão, não é aquilo que você quer, você quer se tornar terapeuta holística profissionalmente, você quer realmente largar as outras coisas, comece a viver de uma forma diferente já dentro do que você tem agora.